Bom dia, Leste e Nordeste, Minas Somoson! Eu tô legal, ó! Na hora boa! Na hora do almoço, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, já que o Tião é mucuri, vale do aço e vale do oi o doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, vem, 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 vem! Balanço Geral, com o Micomédia Felício. Comigo aqui, você aí, não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022, já estamos em regressivo, hein, Lamonier? Falta 10 dias pro dia 24, hã? É, tá acabando o ano. Imagens ao vivo nas lentes de Rodney Ferreira, mostrando aí... Aí eu preciso de socorro. Aí a Avenida Fernando de Noronha, né? É, o Rodney normalmente ele mostra isso aí, aí ele dá uma panzinha pra direita, vai puxar lá na 381. Eu não sei se... Olha lá, olha lá, ele é fera. Aí, ó! 381, perímetro urbano aí, né, da rodovia federal que corta o Vale do Aço. Quem tá nessa mão de direção do Rodney aí, ó, tá subindo pra BH. Quem tá na outra faixa, tá vindo pro lado de cá. Valeu, Rodney Ferreira! Aí ele mostrando lá, ó, o fluxo, ó. Aí, ó, 28 graus de temperatura, imagens precisas dele. É o Rodney Ferreira, tava com a gente aqui gravando comercial da TV Leste, né? É, ele e a Gisele. Valeu, Rodney! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste. Aí, ó, olha só o tanto que tá chovendo aqui na cidade, Lamonier, olha lá. Você viu a quantidade de água que tá caindo aí? Ah, não conseguiu nem mostrar a câmera lá do alto, né, né, ô David? Hã? Dá não, não tem como. Nem adianta fazer teste, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, é só água. É, qual que é a temperatura que a gente vê aqui, Jarão? Com essa chuvarada aí? A temperatura que a gente vê com essa chuvarada aí? 28 graus? Hã? Umidade relativa do antigo 54 e 99 por cento. Viva a chuva! Quem plantou, bate palma, né? É, e manda pra nós a colheita aí, tá? Quem não plantou, fica dentro de casa quietinho, só lamentando. Vem comigo! Tem informação no Alba lá e tá cheio, ó.